Há quem não goste, mas os fios brancos têm o seu valor, pelo menos para a Glaucia. Apaixonada pela vida, pela maturidade, com o passar dos anos, a fotógrafa decidiu registrar modelos não convencionais. O único requisito? Ter cabelos brancos. Na verdade é uma proposta que surgiu do nada, né? De repente, vou fazer uma exposição onde eu possa colocar pessoas de cabelo branco. Não é uma forma de homenagem, mas sim de lembrar que isso existe, que entra na nossa vida sem pedir licença. Várias pessoas foram fotografadas durante alguns meses. As idades variam entre 34 e 84 anos. Glaucia priorizou fazer o registro no cotidiano dos personagens, para que nada fugisse à realidade. E para complementar as fotos, ao lado de cada imagem, há uma biografia-poesia. Tem essa experiência, que tem a vivacidade, que tem a mascaração do cabelo também, essa coisa de mostrar que o tempo passou, mas que a gente está aqui ainda. Acho que isso é bem legal. A exposição traz um novo olhar sobre a beleza da experiência, e pode ser vista no Hall da Assembleia até o dia 7 de agosto. Legenda Adriana Zanotto